Atualizações do caso Marielle Franco. Olha aí. Nós tivemos agora... Você tem... Mais uma saia justa. Você tem o vídeo do Flávio Dino falando sobre isso? Eu vou pegar aqui. Porque daí a gente coloca o vídeo do Flávio Dino porque acontece que rolou uma delação premiada do cara lá que também tem um... Ele tem um Cid no nome ou não? Não é Cid, é o... É Elcio, é Queiroz. Eu tô confundindo os assistentes do Bolsonaro. Não é Cid, é Queiroz, mas é outro Queiroz. Elcio Queiroz fez delação... Lodi, por favor. Em delação premiada, Elcio Queiroz diz que Rony Lessa matou Marielle e dá detalhes do atentado. Ex-PM está preso desde 2019 e em depoimento o confessor ter dirigido o carro do ataque à vereadora e afirmou que Rony Lessa de fato fez os disparos com uma submetralhadora. Pois é. Em delação feita e revelada agora pelo Flávio Dino, ministro da Justiça, o Elcio Queiroz assume que dirigiu o carro e confirma que Rony Lessa foi quem efetou os disparos. Vai lá. Espera aí, deixa eu ver, Denis. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada. Essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário, o que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Exatamente, exatamente. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. Pois é, pois é. Foda, foda, foda. É muito importante prestar atenção no que ele fala sobre essa questão de que... Beleza, agora a gente tem confirmação. Em primeiro lugar, citando também o Leandro Demori, que estava fazendo uma thread no X... Eu não vou usar X. Citando também o Leandro Demori, que estava fazendo uma thread no Twitter, delação ainda não serve como prova, certo? Por mais que essa delação venha a confirmar as outras coisas e fica muito claro que, de fato, Elcio dirigiu o carro, Rony Lessa efetou os disparos e o Maxwell, como você mesmo estava vendo em outra matéria, era um cara que estava fazendo... O transporte dele foi o cara que fez... Fazendo a campana, né, para onde o Marielle vai, de onde está indo e tal. Então, participou. Alguns destaques na fala do ministro da Justiça, Flavio Dino. Ele disse... Co-partícipes Maxwell e outros... Ele não citou esses outros porque, provavelmente, estamos falando de segredo de justiça, até porque o Maxwell já está preso e tudo, então ele falou do que podia falar. Existe uma seriedade ali na situação que a gente não sabe o que mais... Essa delação não saiu em vídeo para a gente, a delação do Elcio Queiroz. A gente não sabe o que mais ele delatou e que pode ser dito, porque o que falta é a peça principal disso, porque esses caras são os peões da operação. A gente quer saber quem é o rei, né? A gente quer saber quem foi que mandou matar Marielle. A gente sabe quem matou. A gente quer saber agora quem mandou matar. E talvez existe, e aí a gente está só especulando, como corre em segredo de justiça a própria delação do Elcio Queiroz, talvez ele já tenha entrado nesses detalhes. Talvez ele já tenha falado quem mandou. Mas, como eu disse, uma delação ainda, principalmente num caso tão sério como esse, não vai servir. Ah, então o Elcio falou, vamos lá prender quem foi. A gente sabe que o buraco é mais embaixo. É, porque tem que ter toda a investigação para, sei lá, câmeras de seguranças, ter mensagem, ter coisas para eles poderem apresentar, né? Porque senão o advogado de defesa vai ficar muito... Não, a delação só, ele pode estar querendo jogar a culpa no meu parceiro aqui, irmão. Pois é, então não serve como prova. Agora eu quero citar dois fatos não relacionados. Vossa Excelência, não estou fazendo ilações. É porque as únicas coisas que eu sei sobre algumas dessas figuras que estão presas é Rony Lessa era vizinho de Bolsonaro no Vendas da Barra, tá? Isso é uma informação que eu tenho. E é do Elcio Queiroz, ele que também é militar, tem uma foto abraçando Bolsonaro também. Essa foto, se o Buba quiser, a gente pode pôr até aí na tela, certo? E aí, mais um fato, é que o... Como é? O Suel, o Maxwell, que agora está preso, ele era, se não me engano, ele é um ex-militário, eu não me lembro se é ex-bombeiro ou ex-PM. Ex-bombeiro, ex-bombeiro. Ex-bombeiro. Tinha uma casa na Barra do Tijuca avaliada em mais de milhão de reais, um Porsche e um outro carro de luxo. Ué. Ué, mas como polícia, como bombeiro? Caraca. Tem que ver a declaração de imposto de renda desse cara aí, viu, mano? No Brasil. É. Deixa eu ver aqui. Vaga de bombeiro. Ó, chega até 10 mil reais. Mas assim, não se compra Porsche com salário de 10 mil reais, tá? É, até pra manter o IPVA. Nossa, o IPVA do Porsche é mais que isso. O seguro do Porsche é mais do que 10 pau. O IPVA do Porsche é mais do que 10 pau. Só falando de Porsche. Follow the money. Porsche. Casa de luxo na Barra da Tijuca com salário de 10k. Ah, você vai me desculpar. Não sei como, mas esse mano tinha aí uma cara... Ele tinha bensinho. Tá, o bagulho tá sinistro. Então, rapaziada, a gente acha, acha apenas que a delação do Elcio Queiroz revelou mais do que tá sendo dito pelo Flávio Dino agora, mas vai precisar de confirmações. A gente sabe bem, e digo isso com clareza pra não fazer nenhuma ilação, a gente sabe bem que existiu uma relação de amizade entre a família Bolsonaro e as pessoas que mataram Marielle. Isso é fato. Isso tá posto. Inclusive, não posso estar confundindo, mas o Flávio no papel de político já tinha feito lá bagulho de homenagem de honra ao mérito ao Rony ou coisa do tipo, não era isso? Deixa eu ver. Era algum deles aí, entendeu? Então, assim, só estamos falando. Olha ali, ó. Só estamos falando, entendeu? Que no condomínio do... Imagina, o Rio de Janeiro. Sim. Um estado, uma cidade que tem milhões de habitantes, enorme, uma das cidades mais populares do planeta, o assassino de Marielle morava na vizinhança do Bolsonaro. Mas a gente não tá falando nada com isso. Você vê a distância na imagem assim, ó. Tipo, literalmente assim. Uma grande coincidência. Uma grande coincidência. Sabe o que eu fico louco? É que, pelo que eu tô percebendo aqui, o roteirista do Brasil, ele tá fechando arcos que a gente olhar e falar, mano, ele vai deixar alguma coisinha aberta. Puta que pariu, que merda. Agora ele já tá fechando aos poucos arcos da Marielle também. O Bolsonaro já tá inelegível, o dólar continua despencando, o gás natural acaba de receber mais novo desconto que, se não me engano, é de mais de 10%, é 13%. Tem várias coisas que estão... O preço das coisas do mercado tá baixando. O quilo do contrafilé tá, tipo, barato, o peito de frango tá barato. As relações com os outros países também tá da hora. Pois é, então. Então, assim... Poucura, né? E nós estamos falando de seis meses, tá? Estamos falando de seis meses de governo, tá? É, tem essa aí, mano. Pois é, pois é. Só uma curiosidade sobre delação premiada. Porque não é qualquer um que pode fazer delação premiada, né? A delação premiada tem que partir da defesa, né? Do advogado da defesa. E daí, assim, ó. Para ter direito aos benefícios da delação, o investigado precisará atender a pelo menos um desses cinco requisitos. Vamos lá. Identificar os demais coautores e integrantes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, ajudar na prevenção de crimes das atividades da organização criminosa, recuperar total ou parcialmente o produto dos crimes praticados pela organização, ou mostrar onde está presa uma eventual vítima, a vítima tem que estar com integridade física preservada. Perfeitamente. Pelo menos os dois primeiros itens ele deve estar fazendo, revelando coautores e revelando o sistema hierárquico da parada. E tem que partir dele, não pode ser algo de pressionando, pode ser por uma pressão. Não, não. É a defesa do acusado, ou seja, a defesa do Elcio Queiroz em conjunto com o Elcio Queiroz combinou. Vamos fazer delação? Então vamos fazer delação, entendeu? Então, vem aí, hein? Vem aí. A gente achou que Bolsonaro inelegível seria o grande acontecimento do ano. quando estou achando que não será mais. Eu estou falando, parceiro, a gente precisa deixar as garrafas preparadas, deixar o cenário preparado. Daqui a pouquinho, 10 horas da noite, nós aqui. Nós aqui. Plantão. E agora tem que proteger esse pessoal aí, o Elcio. Tem que proteger, tem que proteger, porque você sabe que arquivo é fácil, ele queima fácil, né? É. Complicado, esse tio, mas não é um arquivo vivo, tá? Mas ele está preso, né? Se bem que é aí também. É aí também. É aí mesmo. Isso é que é foda, pai. Isso é que é foda. Mas prende ele num Ibs na Paulista, pra ninguém sabe... Sei lá, mano. Ah, mas dependendo do que os caras gravaram ali, não tem muito... Não tem muito, né? Já está o cara vivo em vídeo depondo. Já está feito. Dependendo do que ele falou, já está feito. Já está escrito em papiro. Já era, filho. Estou vendo conta nos bancos aí, exterior, sendo fechada. É, pois é. Opa, vai fugir, não. Mas sempre com muito cuidado. A gente está falando que existe, sim, uma relação entre a família Bolsonaro e os assassinos. Isso é fato. Está na imprensa. Ninguém está afirmando nenhum envolvimento deles no assassinato da Marielle. Isso quem pode vir a fazer é a Justiça Brasileira, a Polícia Federal, Flávio Dino, Ministro da Justiça. Nós aqui, a gente só está dando notícia, tá? Ninguém está fazendo essas afirmações. Eu realmente não tenho certeza de nada. Eu poderia, no meu íntimo falando, estar pensando, certeza que foram. Não sei. Eu realmente não sei. A gente quer saber. A gente quer saber quem mandou matar a Marielle e estamos cada vez mais próximos de descobrir. Certo? Essa justiça precisa ser feita e essas pessoas precisam pagar no rigor da lei. Exatamente. Certo? Essa justiça precisa ser feita e 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 essa justiça precisa ser feita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho